E aí galera que acompanha a TV Fórmula, tudo bem com vocês? Mais uma quinta-feira nós estamos aqui com um programa bem bacana E hoje nós vamos começar o programa com dicas de viagens Quem vai dar essa dica pra gente é o Nando lá da Fórmula Febre A gente tá com um link direto com ele e vamos saber um pouquinho sobre uma viagem bem bacana E aí Nando, tudo bem? Tudo bem, Mion, e você? Maravilha, Nando, eu tô sabendo que tem uma viagem muito bacana de inglês lá na Califórnia Me conta um pouquinho sobre ela É isso aí, Mion, primeiro aí, parabéns pelo sucesso aí da TV Fórmula E obrigado pela oportunidade de participar aqui na TV Fórmula aí junto com vocês Bom, o programa de inglês na Califórnia da Fórmula é muito bacana É um programa espetacular e só a Fórmula Family tem aqui no Brasil É um programa que o aluno vai pros Estados Unidos e vive assim como vive um universitário americano Lá na universidade deles e é super bacana E além do curso, ele vai aprimorar o inglês dele e também vai aproveitar os passeios aí Tanto na Disneylândia quanto na Universal Studios, Hollywood, enfim É muito bacana, é uma atração espetacular E, na verdade, esse curso aí é pra todas as idades Nesse momento é pros jovens, mas também a gente pode divulgar aí pra todo mundo também E pra quando é esse curso, Nando? Esse curso, Mion, ele vai ser agora em julho Ele começa agora dia 3 de julho E são três semanas de curso imperdível Muito legal, hein, galera Valeu, Nando Manda um abraço pessoal aí da Fórmula Family E um abraço pra você Obrigado, Mion Pra vocês também Um grande beijo pra todos aí A Fórmula Family espera você Vem Maravilha, hein, pessoal Muito legal essa viagem Quem tiver interessado Só ligar na Fórmula Family Falar com o Nando Qualquer um dos atendentes da Fórmula Family Que é bem bacana Galera, a gente foi essa semana Num colégio em São Paulo Fazer aquele quadro Eu Sei Mais Do Que Você E o netão foi lá Ele fez umas perguntas de vestibular E vamos ver se o pessoal Andou acertando O pessoal tá precisando estudar mais Com certeza Mas vamos assistir Maravilha, Mion É isso aí Hoje o Eu Sei Mais Do Que Você Veio na porta de um colégio Aqui na Grande São Paulo Testar o conhecimento desse pessoal Que ingressa na faculdade ainda esse ano Vamos testar o conhecimento E ver se eles andam estudando bastante Vem com a gente Eu estou aqui com as meninas Que disseram pra mim Que andam estudando bastante Pro vestibular, não é isso? Lógico Lógico, muito bem Você sabe por acaso O que é trigonometria? Ah, você tá zoando comigo Não lembro nada Não sei Naquelas, tipo Não lembro, tá ligado? Eu não sei Você sabe por acaso O que é o seno e o cosseno? Uhum Ah, eu não sei responder Não sei Fala pra gente então O que é Eles são parentes? São primos? Deve ser primo Ou amigo A relação entre eles é Tipo de família Ah, entendi Deixa eu te perguntar o valor Por exemplo Do seno de 30 Você sabe? Eu não sei direito não Não sei também Eu aprendi Mas não lembro 3 Saí de 3? Não sei Raiz de 2 Alguma coisa assim Ah, já devo ter estudado Mas eu não lembro Eu acho que esses primos Precisam conversar mais, né? É matemática, né? O que eu tô falando Seno é adjacente sobre hipotenusa E cosseno Oposto sobre hipotenusa Muito bem E agora fala pra gente Qual que é o seno de 60, então? Raiz de 3 sobre 2 E o cosseno? 1 sobre 2 O seno de 45? Raiz de 2 sobre 2 Cosseno de 45? Raiz de 2 sobre 2 Muito bem, hein? Os pessoal andou estômico mais Assim não dá pra fazer o programa A tangente é diferente Olha que legal Raiz de 3 sobre 3 1 raiz de 3 Olha só, hein, né? Então, maravilha essa matéria É muito legal Além porque a gente estudava Quando era pequeno Seno, cosseno A gente sabe tudo disso, né? Até porque é fácil Recebi um e-mail aqui Da Gabriela Essa semana A Gabriela No quadro de Nossa Senhora das Graças Dizendo que tá super ansiosa Pro show do Chiclete com Banana Eu também tô Tenho certeza que você também Tá ansioso Porque Chiclete com Banana Esse daqui é o flyer Da festa E quem tá no segundo colegial Ainda não fechou a viagem Pode se inscrever Que ainda dá tempo E quem se inscrever Antes da festa Vai ter direito Aí no show do Chiclete Qualquer coisa melhor Tem, né? Recebi um e-mail também Do monitor Silvio Santos O cara é engraçado Ele fez várias imitações aí Inclusive do Silvio Santos, claro Ele é de Guarulhos Mandando um beijo Pros monitoros de Guarulhos O Alemão Cheilinha Guiloca Locutor E vai aí Um monte Tem um monte de monitor lá de Guarulhos Mandando um abraço Do colégio pessoal do colégio do Colégio Máter Lá de Guarulhos E é isso aí De e-mail Por enquanto é isso Essa semana Esse final de semana Agora é dia 29, 30 E 31 de maio Vai ter o curso de monitores da forma Quem fez a inscrição Não vai esquecer Começa na sexta-feira Que é amanhã Porque hoje é quinta, né? E quem já viu essa matéria Já foi o curso Então já perdeu Mas vai ser bem bacana Nós vamos fazer uma matéria lá Que vai passar na semana que vem É isso aí, galera Por enquanto essa semana É só isso Semana que vem a gente se vê lá no curso de monitores E tem muito mais aí pra mostrar pra vocês Tchau